O Alita, aqui está o seu, você confere por favor, veja se está tudo ok. André, o seu também, confira, veja se está tudo ok, tá? Esses valores são referentes aos vales de vocês do mês, tá? Espero que vocês gostem, que vocês continuem se empenhando aqui para que o trabalho venha a fluir da melhor maneira possível, tá? Lembrando que vocês são colaboradores e parte dessa equipe. Está tudo certo com o dinheiro dos vales de vocês? Está, está tudo certinho, certíssimo. Então, vamos voltar ao trabalho, porque já já os clientes vão começar a chegar, tá? Não, então está bom. Ei, 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 espere aí. Seu salário está certinho? Olha, eu acho que não está certo não, veio um pouco a mais, viu? Ah, faz de sonso não, aceita, não fala nada também não. Como não, esse aqui pode ser um teste, ele é tão bom com a gente, eu acho injusto a gente fazer isso com ele. Ai, teste, que teste? Esse aqui deve ter gratificado a gente pelo trabalho, porque a gente trabalha que nem louca aqui. Ah, e cala a boca, se eu ficar sabendo que você falou alguma coisa, você vai ver comigo. Vai, 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 vai trabalhar. Espero que fique com a gente, senão ela vai rodar no nosso dinheiro. É, isso aqui não está certo não, eu preciso devolver isso para o chefe. Vou lá. Chefe, eu preciso falar com o seu urgente, eu tenho até vergonha de falar, né? Imagina, André, fica à vontade, pode falar. Porque você pagou a gente e pagou a mais, sabe? Eu quase ia levando para casa, mas eu falei, não, não é certo, porque não é isso que a gente recebe. Eu até estava precisando, sabe? Mas, enfim, é... André, não precisa se preocupar, já que foi a mais, nós vamos fazer o seguinte, você pode ficar com esse dinheiro, e aí eu falo com a menina do RH para a gente ajeitar isso aí no seu pagamento do mês que vem, tá? Fica tranquilo. Para mim, já é muito importante a sua atitude de você ter me procurado para dizer que recebeu a mais, tá bom? Tranquilo? Não, tranquilo, mas me desculpe por ter quase levado para casa. Não precisa se desculpar, você já mostrou que é honesto, tá bom? Muito obrigado, patrão, eu vou ir trabalhar, tá? Tranquilo. É, mostrou que é uma pessoa que tem caráter, né? Vamos ver a outra, o que vai acontecer. Bom dia, moça, tudo bem? Bom dia. Então, você já conhece o nosso estabelecimento? Não, é a primeira vez que eu estou vindo aqui e gostei bastante. Olha, aqui nós trabalhamos com vários tipos de comidas naturais, inclusive eu te indicaria o sanduíche natural que a gente tem aqui. O que você acha? Não, perfeito, pode ser um sanduíche natural, então, e um suco de maranço. Pode deixar aqui, então, anotado e não vai demorar muito, já vou trazer para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Por nada. Olha aqui, senhorinha, também demorou muito o seu sanduíche, o suco de maranço, tá bom? Muito obrigada, viu? Bom apetite aí, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Olha! Olha, ela esqueceu a bolsa Não acredito que a Vale está fazendo isso Primeiro pegou o salário a mais Agora está pegando Objeto de cliente Que absurdo Nossa, quanto dinheiro Oi, bom dia Tudo bem? O senhor que é o gerente daqui Sim É porque há pouco tempo eu vim aqui no restaurante E aí eu deixei uma bolsa aqui E nessa bolsa tem uma quantidade muito significativa de dinheiro, sabe? Pode ficar tranquila Que eu vou dar uma perguntada para o pessoal que atende as mesas É tudo gente de confiança Se realmente a senhora esqueceu a bolsa aqui Eles vão ter guardado, tá? Só um minuto que eu vou lá falar com eles e já volto Pode aguardar aqui Eu vou aguardar aqui, tá? Ok André? Oi, seu Benedito Tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu te fazer uma pergunta Tem uma cliente Ela acabou de chegar até Até a mim para dizer que ela Teve aqui há pouco tempo E realmente eu lembro que não tem muito tempo que ela saiu Ela esqueceu uma bolsa aqui E ela voltou Você viu essa bolsa? Se eu acredito Eu só não quero porque tem problema, sabe? Não André, pode ficar tranquilo Só quero que você me fale se você viu essa bolsa ou não viu Porque ela diz que inclusive tem uma boa quantia em dinheiro Acho que para pagar alguma coisa Você viu? Eu não vi nada não André, eu não estou sentindo firmeza na sua resposta de dizer que não viu Eu tenho a impressão que você viu sim Que você está sabendo de alguma coisa E você está com receio de me falar Não precisa se preocupar Você viu ou não viu essa bolsa? É, Benedito Porque eu não queria entrar em problemas com meus colegas A gente até que não tem uma boa convivência Mas eu vi a Wally estar recolhendo o prato dela E ela achou a bolsa dessa cliente E guardou e saiu, entendeu? Não sei, mas Não faz nada com ela Ela é uma boa pessoa, sabe? Deixa, não sei, conversa com ela Não faz nada, entendeu? Não demite ela É André, eu realmente já andava desconfiado com ela Entendeu? Já teve aquele outro episódio do Vale Que eu passei dinheiro a mais Ela não falou nada Só você que voltou para dizer E outra coisa Se preocupou só em recolher a bolsa da cliente Não tirou o prato da mesa Não tirou o copo Deixou tudo lá Eu procuro treinar vocês Orientar vocês da melhor maneira possível Sabe André, isso não é justo E outra coisa que eu tenho notado também Alguns clientes que vêm aqui Só vêm uma vez, não voltam mais Talvez seja por isso Porque quando esquece alguma coisa Ela esconde, ela pega Não precisa você se preocupar Eu vou contornar essa situação Da melhor maneira possível Até porque o restaurante também tem sistema de câmeras E as câmeras com certeza flagraram essa atitude Nada bacana dela Tá bom? Fica despreocupado Recolhe lá o prato e o copo E deixa que eu vou já tomar providências Tá bom? Não, certinho senhor Eu vou lá agora Tá bom, obrigado André E pode ficar despreocupado A saída vai ser marcar uma reunião com eles dois E dar uma prensa na Uálita de uma vez por todas Moça, a sua bolsa realmente ficou aqui Eu só preciso agora falar com a atendente que atendeu você Pra poder pegar e devolver E aí você confere se o dinheiro, se tudo tá ok, tá bom? Ok Vou pedir só mais um minuto Se você quiser eu vou pedir pra trazer um café pra você, tá bom? Tudo bem Até já O Álita Oi, chefe Só um minuto Deixa eu te fazer uma pergunta Tem uma cliente aí Uma moça vestida preto Ela disse que esqueceu uma bolsa aqui Não tem muito tempo que ela saiu Eu realmente lembro que não faz muito tempo que ela saiu Você viu essa bolsa dela? Bolsa? Não, não encontrei não Certeza? Tenho Então tá bom Bom, vamos fazer um negócio Eu vou lá dar uma satisfação pra ela Daqui a dez minutos eu espero você e o André lá na minha sala Pra gente ter uma conversinha rápida Tá bom? Tá bom Dez minutos, tá? Tá Pessoal, eu chamei vocês aqui na sala Pelo seguinte Aqui nessa pasta eu tenho um pacote de viagem com tudo pago Passagem, hospedagem, alimentação pra quatro pessoas, tá? Então é o seguinte O melhor funcionário aqui do restaurante vai ser o que vai ganhar esse pacote, tá? Só que eu tô com um problema Ah, viagem chefe! Nossa, é lógico que eu vou ganhar, né? Você não Mas diga aí qual que é o problema, se nós resolve agora Eu tenho certeza que nós vamos resolver esse problema agora sim Até porque, como vocês sabem, todo restaurante é monitorado por câmeras, né? E um problema que a gente tá com ele no momento é a bolsa de uma cliente que sumiu Eu conversei com o André, ele disse que não foi ele que pegou E perguntei pra você também, Alita Pessoalmente você me disse que não pegou Mas as câmeras dizem outra coisa Mas que câmera, chefe? As câmeras daqui não estavam estragadas? Sem funcionar? Não tô entendendo Bem, Alita, você falou certo Não estavam funcionando Mas semana passada eu paguei pro técnico Ele veio aqui, deu uma arrumada E olha só aqui, ó Ó, tá vendo? Isso é muito chateante, sabe? Sem contar que além dessa situação aqui da bolsa Teve também um outro caso que foi lá o Vale, né? Que supostamente eu paguei a mais Eu não paguei a mais, eu coloquei o dinheiro a mais de propósito E você não teve a honradez de me procurar pra devolver o dinheiro Apenas o André fez isso E eu fico muito triste, Alita Porque você é a funcionária mais antiga que eu tenho aqui Inclusive eu tinha certeza que quem ganharia esse pacote de viagem seria você Mas você me decepcionou Estou extremamente chateado e decepcionado com você Quando a moça veio me falar da bolsa Eu fiquei com a cara no chão, né? Vou ter que devolver e vou ter que mandar você embora Mas chefe, é... Eu sei que eu errei, mas me desculpa Eu preciso muito desse emprego Você não pode me mandar embora assim, não Afinal, eu trabalho tanto aqui nessa empresa, né? O André não faz nada aqui E o Vale, chefe? É, eu vou devolver o dinheiro, tá? Tá ali na minha bolsa, eu vou te devolver Mas manda eu embora, não Afinal de contas, Alita Cadê a bolsa da cliente? Onde foi que você escondeu? Porque essa sim, esse lugar a câmera não conseguiu flagrar Será que eu vou ser preciso chamar a polícia pra gente resolver essa coisa? Não, chefe Eu vou pegar a bolsa, tá lá embaixo E vou pegar o dinheiro também, tá? Eu já volto É... Tá vendo, né, André? Bom, vamos lá pegar isso Porque senão, já viu, né? Ok, chefe, ó, tá tudo aí, tá? O dinheiro também tá aí dentro Ok, Alita, realmente... Eu espero que o senhor, o senhor me desculpa Eu não vou fazer isso mais, não Deixa eu te falar uma coisa Desculpar você, eu posso até desculpar Mas eu vou fazer um negócio pra você Que não vai de tudo ficar ruim Se você quiser Reivindicar os seus direitos Eu vou acionar a polícia Eu tenho as câmeras, né? As imagens das câmeras Agora, se você quiser Sair daqui tranquilamente Sem reivindicar nada Você, eu te demito Como se nada tivesse acontecido Pra que você possa seguir sua vida profissional lá fora E vou te dar um conselho, tá? Quando você arrumar um outro emprego Seja honesta Chefe, mas eu não vou fazer isso mais Mas me desculpa Eu não posso perder esse emprego E eu sei que foi possível Mas tinha as câmeras O Alita, deixa eu te falar uma coisa aqui Tem coisas na vida Que não adianta a gente querer remendar Por exemplo, confiança Você demora muito tempo Pra adquirir Pra perder É num estalo, entendeu? E eu perdi a confiança em você Eu vou só pedir pra você se retirar E você André Eu quero te parabenizar Pelas suas atitudes Pela sua honestidade De antemão De antemão já vou te dizer Que você nunca se corrompa Que você nunca deixe de ser honesto Nem comigo e nem com ninguém Tá bom? Muito obrigado, seu Benedito Imagina Dá um abraço aqui Tranquilo Vamos lá Vamos Devolver a bolsa lá da moça